Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog e hoje vai ser de um formato diferente. Vou começar narrando aqui pra vocês. Vou preparar o almoço, sou sozinha em casa. E a galera tá na escola, vamos lá trabalhando. Eu vou fazer o almoço aqui junto com vocês, tô mostrando aí pra vocês. É, colocando o alho na panela. O almoço de hoje vai ser um arroz com tudo dentro. É aquele famoso arroz com tudo que tiver na geladeira e no armário. Toda hora aí eu vou dar uma olhadinha pra câmera pra conferir se tá gravando, né gente? Afinal de contas, gravar vídeo sozinho é assim, né? Aí, o que que eu separei? Vagem, deixei já bem picadinha, meio dia, que é pra as crianças não sentirem e correr o risco de não querer comer. Frango que tinha no congelador, calabresa moída. Aí esse potinho é arroz com um ensopadinho de carne com cenoura e no outro pote era só arroz. Então eu vou usar tudo isso aí que tava na geladeira pra poder fazer o nosso arroz. Tô refogando o alho ali, que é pra poder colocar o frango. O frango tá congelado, ele vai descongelar na panela mesmo. E vou adicionar depois a vagem, a calabresa. Posicionar vocês melhor, gente. Melhor ângulo pra vocês conferirem tudo certinho. Aí tô mostrando pra vocês o frango, que tá congelado, como eu disse. Isso daí é peito de frango cortado em cubinhos, que é o que sobrou de um estrogonofe que eu fiz. Aí eu congelei aqui em casa, eu congelo tudo pra não perder nada. E aí eu já adicionei a vagem pra cozinhar junto com o frango. E depois eu vou adicionar o quê? As outras coisas que eu peguei. Aí eu lembrei que eu tinha um repolho na geladeira. Se eu não usasse, ele ia perder. Então eu cortei ele assim, ó, uma fatia fininha, que ele vai desmanchar também no arroz. Cebola, pra dar um toque, né, um sabor. Aí, ó, o ensopadinho que eu falei pra vocês, que é de carne com cenoura. E arroz, os dois potes são arroz. Coloquei um pouquinho de calabresa moída, gente. Só um pouquinho, só pra dar um sabor, um gosto. Que fica muito bom, a salabresa dá um toque muito bom na comida, né? Que é uma delícia. Aí coloquei mais um pouquinho. Agora é só deixar tudo refogar. Ficar bem refogadinho, secar essa água todinha. Dar uma coradinha no frango. Pra poder dar continuidade no arroz. Gente, esse arroz não tem mistério. É basicamente o que tiver na geladeira. Tem aquele legume que tá aí, que você comprou, que não ia usar? Coloca no arroz. Tem uma carne, uma linguiça, alguma coisa que sobrou, já vai pro arroz. Ó, seco a água todinha. Tô terminando de refogar. Aí eu vou adicionar os outros ingredientes. Que no caso é o repolho, a cebola. Aí pode colocar molho de tomate, requeijão, creme de leite, queijo. Se não quiser molho, coloca só o arroz, que vai ficar uma delícia. É usar a criatividade e usar os ingredientes que a gente tiver na geladeira, que tiver no armário. Agora eu adicionei o arroz, que inclusive tá congelado. Eu vou deixar ele aí no fogo baixo, tampadinho, pra ele descongelar. E se agregar aí, né? Juntar tudo com os outros ingredientes e ficar uma delícia, tá vendo? Ó, tô mostrando pra vocês, tá congelado. Aí eu vou deixar ele aí tampadinho no fogo baixo. Vai descongelar e vai juntar tudo. Finalizei com queijo e mussarela por cima. Mostrando aí pra vocês, a panela eu tive que trocar, porque eu fui fazer outras coisas. E acabei queimando o fundinho do arroz. Fazendo uma rapazinha ali no fundo. Aí eu tirei, aí eu troquei de panela. Tô finalizando com alho frito, porque eu estou amando finalizar a comida com alho frito. E não tem erro, gente. É delícia. Oi, gente. Oi de novo, né? Porque eu já falei, pegando bem no começo do vídeo. Resolvi começar o vídeo de uma forma diferente. Tô testando novas formas de trazer vídeo pra vocês. Queimei, né? O fundinho da panela. Acontece. Tava colocando roupa na corda e fazendo comida ao mesmo tempo. Acabei queimando lá o fundinho da panela. Por isso que eu troquei a panela. E agora, acabei de ver uma receita de um mousse saudável. E eu queria fazer pra testar. Que é com iogurte natural. E como eu comprei um potom de iogurte natural. E eu já abri ele e comi um pouquinho. Agora eu tenho que consumir, porque senão ele vai azedar, vai estragar. Então eu vou fazer. Que é misturar iogurte natural. A receita que eu vi era com maracujá, porém eu não tenho maracujá. Mas aí nos comentários dessa receita, que foi lá no TikTok que eu vi. O pessoal tava falando que fez com geleia. A menina falou que fez com geleia de morango. E que ficou bom. E como eu tenho geleia de morango aqui em casa, não é o que eu fiz. Mas a geleia. E tem o whey de morango também. Então eu vou fazer pra ver se vai ficar bom. Espero que fique bom, né? Pra não estragar os ingredientes. Então eu vou misturar iogurte natural. Um pouquinho de geleia. Que é pra dar o gostinho de morango e o docezinho. E o whey. Na receita original era iogurte natural. Um maracujá. E algumas colheres, se não me engano, quatro colheres de leite em pó. Eu vou substituir o leite em pó pelo whey. Como eu vou fazer de geleia de morango, eu tenho um whey de morango que eu vou fazer com o whey de morango. Aí é só misturar tudo e colocar na geladeira. Vou fazer agora pra ver se vai dar certo. Reparei aqui, ó. Vou fazer nesse pote. Eu vou usar o... O coisa todo. Porque ele tá pela metade. Então eu vou usar tudo pra acabar. Aí eu vou usar essa geleia aqui, ó. A geleia de morão com pedaço de fruta. Ela é da linha Premium. Linha Gourmet. Da predileta. Muito saborosa. Muito gostosa. Tem açúcar. Não é saudável. Mas... É só um pouquinho. Os ingredientes delas são polpa de morango, cubo de morango, açúcar. E os estabilizantes, essas coisas, né? Contém semente, não contém glúten. Até que os ingredientes delas não tem muita coisa, né? Esse escorante, estabilizante, não adianta. Sempre vem. E a tabela nutricional, cadê? 56 calorias em 20 gramas. É. Um pouquinho, né? Um pouquinho docinho de calórico. O whey que eu vou usar esse aqui. O whey... Esse com o meu de morango. Eu tô usando essa marca aqui, ó. Black Skull. Meu pregadorzinho pra segurar. Tô gostando muito. E o iogurte natural vai ser esse aqui. Batafo. Cremoso. Posicionei vocês aí pra ficar melhor pra eu não fazer. Porque eu tô sozinha. Aí eu não ganhei pra filmar pra mim. Então, vou usar... O iogurte. Não raspa a tampa, não desperdiçar nada, né? Eu acho que dá pra fazer com gelatina também. Gelatina. Porque a gelatina... Não sei se fica bom. Nunca fiz. Aí eu vou colocar uma colher de geléia. Essa minha colher, ela é pequenininha, tá vendo? Não é nem de suco. É colher de sobremesa. Vou colocar mais meia. Mais um pouquinho. Que tem bastante iogurte. E o whey... Pra essa quantidade de iogurte aqui, eu acho que eu vou colocar dois espurros. No vídeo tá branco ainda, mas aqui já tá bem rosinha. Dois scoops de whey. E vai misturar. Eita. A whey tá deixando já bem mais rosinha. No vídeo tá ficando branco. Não tô entendendo nada. Aí, gente, no vídeo tá branco, mas eu viro que tá rosa. Tá assim, um rosa bem clarinho, igual o da noninha. Mas no vídeo tá branco. Deixa eu experimentar. Tá sem gosto. Tá mais geleia. Tem mais uma colher de geleia. Pra ver se dá sabor. Tá vendo, gente? Ele ficou bem... bem clarinho, bem molinhozinhozinho. Vou colocar num potinho menor, pra levar no congelador. Olha como tá a consistência. Tá a consistência, assim, de um mousse mesmo, molinho. E não vai ficar durinho, igual o... um mousse que leva leite condensado e creme de leite. Que eu teria que bater no indicador. Aí vou polvilhar aqui leite em pó. Pra decorar. Eu vi no vídeo, que a pessoa fez assim, decorou com... um pouquinho de leite em pó por cima. e... com a fruta que usou. No caso aqui, como eu usei geleia, vou botar uma gotinha de geleia no meio, só pra ficar bonitinho. Só pra entender de que que é. Pronto. Dá pra enganar, né? Falar que é uma porção de alguma coisa bem... docinha, assim, sabe? Só pra enganar o cérebro com o meu docinho. Pós-almoço por aqui. E agora eu vou fazer o quê? Embalar uns presentinhos de Páscoa. Uma lembrancinha de Páscoa, né? Que a gente vai dar pra algumas pessoas. É... Aí tem pra professora da Clarinha. Todo ano sempre mandou uma lembrancinha, né? Isso às épocas, assim, comemorativo pra professora. É uma forma de agradecimento, né? Por cuidar dela e... tá fazendo muito por ela. E aí eu vou levar pras nossas professores do treino, da academia. São duas. Aí eu vou levar pra elas. Aí tem também do Amigo Secreto, que a Clarinha vai participar na escola. Aí eu comprei... Vai ser Amigo Secreto de Chocolate, né? Aí eu comprei uma embalagenzinha, assim... Um saquinho transparente pra poder... Pra poder... Só ficar bonitinho, né? Não chegar com a barra, a caixa de bombom na mão. Só pra ficar bonitinho. Aí eu vou usar essa mesma bolsinha pra tudo. É... Todo ano eu sempre faço essas lembrancinhas, essas coisas pra distribuir pras pessoas que a gente gosta, com uma forma de demonstrar carinho e tal. Só que esse ano eu tive que reduzir um pouquinho isso aí, porque as coisas estão muito caras. Muito, muito caras. E não tem como a gente presentear todo mundo esse ano. Então, só quem vai ser presenteado vai ser os parentes mais íntimos, os mais chegados e... A professora. Só. Ano passado... Até a Mariane lembrou ontem que ano passado a gente fez ovo de colher. Ela distribuiu pra todas as amigas dela. porque eu sempre faço amizade com os amigos dos meus filhos. Então, são os meus amigos também. Só que esse ano não tem como, gente. Esse ano não dá pra fazer muita coisa não porque as coisas estão muito caras. Não tá dando pra gastar tanto quanto eu gostaria. Mas, vai ser de coração. E eu comprei também uma lembrancinha pro mozão. Falei que não ia dar nada pra ele porque a gente já tinha comprado um monte de chocolate. Mas eu comprei um kitzinho que... com as coisas que ele gosta. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Esse daqui foi o que eu comprei pro mozão. Ele tinha comprado essa barra aqui, experimentou, gostou. Porque ele ficou curioso que ele vinha com... essas bolinhas aqui coloridas que eu esqueci o nome. Aí ele gostou. Aí eu fui e comprei outra. Comprei... esse... coisa aqui de cereja que ele adora. Bombonzinho de cereja. É trufa. Aí vem com licor. E... o favorito dele, né? Que é uma delícia. Ferreiro Rocher. Que, inclusive, tava com preço ok no mercado, né? Geralmente, esse daqui é... 30 e pouco, tava 25. Aí... comprei esses três. Vou colocar na sacolinha, né? Eu queria fazer uma cesta, um negócio e tal, só que a gente já comprou muito chocolate. Então, é só uma lembrancinha pra ele. Aí aqui tem... três caixas de chocolate, três barras. O que é que eu vou fazer? Essas duas aqui eu vou levar pra professora do... da academia. Nossas professores. Elas são muito legais, ajudam demais, a gente. vou dar pra elas uma pra cada. Aí aqui, a Mariana e Maria Clara têm amanhã amigo secreto de chocolate. Então, cada uma vai levar uma barra. Aí vou colocar uma sacolinha dessa aqui, Apesar que vai ficar gigante. mas é só pra não levar na mão, pra ficar diferente. E eu tô em dúvida se eu dou uma barra dessa pra professora ou se eu pego vários bombonzinhos e coloco assim, ó, no saquinho com... Também tenho aí bicho, colocar bicho, bombom, entendeu? E a Clarinha, ela queria levar pra três professoras, que ela tem três professoras na sala de aula. Uma é a professora e duas são assistentes. Mas aí, não tem como que não vai faltar barra. Pro momento secreto, com as coisas, eu vou ter que comprar mais, não quero comprar mais. Então, eu acho que com uma caixa eu vou fazer vários saquinhos. Como eu tenho caixa de bicho, eu coloco bicho também pra completar. Faço vários saquinhos, aí ela leva só uma lembrancinha pra professora, só. E guardo uma barra pra gente comer, não sei. Ou daqui a pouco aparece mais alguém pra presentear. Enfim, acho que eu vou fazer isso, vou fazer vários saquinhos. e coloco aqui, os bombons e bicho. Pegar uma caixa de bicho. Pegar uma caixa de bicho lá na geladeira pra poder completar. Vou começar montando o do Mozão porque ele é mais rápido e as caixas de bombom. Aí, tá vendo, gente? O saquinho assim, ele tem 20 centímetros, é 20 por 30. Pra caixa de bombom é o ideal. Aí eu vou colocar... Ih, o do Mozão vai dar tudo aqui. Não me aguentei. É isso. Vai dar só o ferreiro roxinho. E agora? Tudo vai. Ó. Ó, tá vendo? Ó, vamos supor que fosse só isso aqui. Colocaria um fitilho aqui, que no caso não dá. Mas, tipo assim, faz um lacinho, coloca, tá vendo? só pra não enxergar na mão, só pra ficar bonitinho. Aí essa caixa não vai estar aqui dentro. Se não der a caixa, eu vou soltar os bombom de acerto. Vou colocar a barra, vou abrir a caixa e colocar os bombons aqui dentro. Uma caixa enorme no pinquinho de coisa, gente. Eu vou... Dois... Seis bombons aqui só. Olha, como é que ele vem. Mozão adora isso aqui. Olha. Como aqui não vai dar pra me botar fitilho, eu vou colocar um durex. Fazer aqui um negocinho ajeitadinho e colocar um durex. Porque aqui não vai dar pra mim amarrar e fazer ela assim, não. Ficou pequeno. Tomara que dê a caixa de bombons, né? Porque senão eu vou ter comprado o tamanho errado. E esse pacote vem com 50 saquinhos. A caixa de bombons vai dar. só não vai dar pra fazer o lacinho também. Ai, gente, acho que eu comprei da manhã errado. Eu queria que ficasse sobrando o plástico aqui pra cima pra poder prender aqui e fazer aquele enfeitezinho bonitinho. Tá vendo? a barra de chocolate já vai ficar enorme, né? Vai sobrar. A barra vai ficar do jeito que eu queria que ficasse a caixa, tá vendo? aqui assim, ó. Olha como fica mais bonitinho sobrando. Tá vendo? Fica melhorzinho. Com a barra já dá pra fazer o que eu quero. aí, agora, com essa caixa de bombons, eu vou fazer vários saquinhos. Vários não, né? três. Eu quero que ela ia pra você levar. Aí, amanhã, ela tem na escola com fraternização de Páscoa. Tem na natação também com fraternização de Páscoa. Tudo no mesmo dia. Até que tá bem cheinha, né? Tá bem caprichada. Quantos bombons vem aqui? Um diz. 251 gramas. Aí, eu vou colocar aqui os bombonzinhos. E colocar um bicho também. Porque eu peguei a caixa de bicho e se precisar, eu coloco o bicho. Calma aí, deixa eu contar quantos estão aqui. Vem 15 bombons aqui dentro, gente. Olha aqui o que eu falei, tá vendo? Aqui tem quatro bombons. Tô colocando ali a tona. Tô escolhendo. Quatro bombonzinhos. Aí, eu acho que com uma caixa eu vou conseguir fazer os três aqui. Com uma caixa eu faço três bombonzinhos. Terminei de embalar. Olha, ficou simplesinho, gente. Mas, é com muito carinho. Olha como ficou. Tá vendo? Aí, como eu não tava sem fitilho, eu coloquei fita durex mesmo. que eu tô com muito carinho. Tchau, tchau. Obrigado.